Música Fernando, primeiro eu queria saber sobre essa sua homenagem aqui no FICA. Você tem uma história já aqui nesse festival? Não, nesse festival na verdade é a primeira vez que eu venho. Eu topei vir a esse festival inclusive porque é um festival de cinema ambiental e essa causa ambiental para mim hoje é o maior desafio que a humanidade tem pela frente. Então qualquer coisa ligada ao tema me interessa. Fernando, você já trabalhou, você é uma pessoa que sempre trabalhou com TV e cinema, sempre fez esses dois caminhos. E hoje em dia a gente vê aqui no festival esse caminho também, a gente vê séries de TV sendo passadas nas telas de cinema. Como é que você vê esse momento de mídias se encontrando muito mais agora? É, na verdade tem essa coisa de coisa de TV que vão para a tela e coisa da tela que vira TV. Eu gosto muito desse diálogo assim, mas isso é uma coisa que já está acontecendo faz um tempo. Tipo, a gente fez o Cidade de Deus que virou Cidade dos Homens na televisão, depois virou Cidade dos Homens no cinema, depois você troca, troca aí e acontece. E a Cidade de Deus virou notícia. Por sua causa eu vou morrer porque você roubou as minhas contas. Música Calma, como é seu nome? Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Vista Pé. Mas o que eu acho que está acontecendo bacana na TV hoje é essa nova lei no Brasil que obriga as TVs a cabo a terem programação, três horas de programação nacional por semana em horário nobre. Isso deu um boom no mercado de produção incrível. Toda geração nova que está saindo de escolas de cinema atualmente, os caras saem empregados. Porque falta montador, falta roteirista, falta fotógrafo, falta... Então eu acho que o impacto dessa lei para o audiovisual brasileiro talvez seja até maior do que a lei do audiovisual de 15 anos atrás. O que a gente pode esperar do Fernando Meirelles no cinema? Tem algum projeto? Eu vi que tem alguma coisa do Rio Eu Te Amo. Como é que está? Rio Eu Te Amo é um filme dessa franquia Nova Iorca, I Love You, Paris G.T.M. Agora vai ter o Rio Eu Te Amo. É um projeto que não é nem da O2, é um projeto da Bossa Nova Filmes. E eu vou fazer, são historinhas, são oito historinhas de oito minutos cada uma. Eu vou fazer só uma historinha, dois dias de filmagem. É um curtinho assim. Mas vai ser divertido. Eu vou fazer com o André Abujamra, músico. E aí E aí